Hoje você vai aprender como aumentar e diminuir a velocidade de seus vídeos. Vou te ensinar isso editando no celular em um aplicativo gratuito chamado InShot. Quer aprender tudo? Então vem comigo! Hello, hello, hello! Eu sou a Lária Altair e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ensino tudo sobre como crescer no YouTube. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui embaixo, tá ok? Olha, se tem um editor de vídeo para celular que é bom, gratuito, sem marca da água, profissional e ainda fácil de mexer, com certeza é InShot, tá? Eu super indico ele e inclusive é o editor que eu uso para editar vídeos no meu celular, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar o efeito de acelerar e desacelerar um vídeo nele. E se você ainda não baixou esse programa ou não sabe como usar os recursos mais básicos, eu vou te pedir para dar um pause aqui e assistir meu outro vídeo, tá? Que é exclusivamente sobre InShot, onde eu te ensino todo o básico. É só você clicar aqui nessa letra I que você vai cair lá nesse vídeo. Aí depois que você acabar de assistir ele, aí você volta para cá para aprender o que você veio aprender, tá bom? Então agora, bora para a tela do meu celular que eu já vou te ensinar tudo, tudo, tudo. Bom pessoal, então eu estou aqui com o vídeo na timeline, beleza? O que a gente vai fazer? Olha só, primeiro eu vou dar play aqui para você ver que o áudio do vídeo está normal, tá? Esse é um outro vídeo que eu gravei para o canal, olha. Então a minha velocidade de fala está normal, né? Eu vou selecionar aqui o vídeo, olha, como você pode ver, segurei em cima dele, ele tem 1 minuto e 28. Vou clicar em cima dele novamente e vou cortar só um trechinho que vai ser o trecho que eu quero acelerar, tá? Se no seu caso, é que eu vou arrastar aqui, vou clicar aqui em cima em dividir. Olha, ele dividiu o vídeo em dois, tá? Quando eu clico, vejo que está dividido em dois. Se no seu caso você quiser adiantar o vídeo inteiro, você não precisa dividir, tá? Ou você divide como eu fiz aqui agora. Então beleza, está selecionado o primeiro trecho aqui. Como que a gente vai fazer? Vou arrastar aqui em cima essa barrinha até chegar aqui em rapidez, tá vendo? Olha, clica em rapidez e aqui ele me mostra que está na velocidade 1. Se eu clicar para a esquerda, se eu clicar em cima da bolinha e arrastar, vou deixar aqui assim, né? No 0,30, olha só. Vou clicar aqui nesse Vzinho, olha. Vou voltar ele para você ver como que ele está lento, olha. Pausei aqui. Beleza, agora eu vou clicar em cima dele de novo. Opa, clicar em cima dele, olha. Está selecionado, como a gente pode ver, está aparecendo a barrinha branca em volta. Vou arrastar aqui novamente até chegar aqui em rapidez. Rapidez, agora eu vou aumentar. O 1 é o padrão, tá? Passei do 1, então para cá vai estar mais rápido. Vou deixar tipo no 4 aqui para você ver. Olha lá. Aqui você já consegue ver, né? Eu consigo fazer uma pré-visualização aqui na tela, só clicar no play lá em cima, olha. Se eu clicar aqui no V, ele vai fazer isso no vídeo. Vou arrastar aqui a barra da play, olha. E agora é a parte. Essa é a segunda parte, eu não tinha mexido, né? Então, assim que faz, tá? Selecionou o trecho que você quer do vídeo, clique em rapidez. Abaixo de 1 é lento, acima de 1 é rápido. Tá lembrando que aqui vai até 100 horas, é bastante coisa, tá? Vou voltar para o 1, cliquei no V, voltar e... Pronto, velocidade normal. Acabei tudo, clica lá em cima em salvar, ok? Bom, então é isso. Aprendeu? Muito top, né? Agora você já sabe mais um recurso do InShot. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Hashtag amo InShot. Que aí eu sei que eu posso continuar trazendo mais dicas como essa para você, tá? E olha, caso você não saiba, esse vídeo aqui, ele faz parte de uma playlist chamada Edição de Vídeo. Onde eu te ensino vários outros recursos e truques para melhorar as suas edições de vídeo, tá? Tanto no computador, quanto no celular. É só clicar aqui nessa letrinha aí que está mostrando para você. Que você vai ir lá, caindo nessa playlist, para fazer uma Live Flix. Para você aprender tudo comigo, tá? Olha, foi um prazer gigantesco te ter até esse segundinho do vídeo aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.